And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luis, agora com toda a nossa série do zombie, mano, e bora lá Eu já, o que é aquilo, eu já estou de volta aqui, tá, no mesmo lugar onde estávamos Na verdade, não do mesmo local, do exato local, mas o local está por aqui Só preciso achar aquele esgoto maldito Tá, aqui é a cela Eu acho que é pra cá, é pra cá mesmo Mano, por que você fechou e foi pro outro lado? Deixa eu aumentar o áudio aqui do meu jogo Senão eu não ouço o zumbi, velho Ai, agora eu estou ouvindo muito bem, mano Vamos lá Caraca, o medo que eu estou, mesmo já tenho passado aqui Dá sempre um medo, agora minha vida está de boa, pelo menos Deixa eu já marcar, tinha um zumbi aqui na porta, não tinha não? Eu lembro o que tinha, mano Beleza, achei a passagem secreta Espero que eu não trave de novo, né, velho Mano, eu preciso jogar alguma coisa fora Velho, não dá pra jogar pistola, não tenho o que jogar fora Eu ia levar aquele, aquele lanchinho ali Agora que o bicho pega Agora que o bicho pega Agora que ferra, mano Só que tem alguém aqui, ó Ah, meu Deus, como eu odeio isso, velho Entra nesses locais Já preciso virar, preciso matar esse zumbi aqui, já Três zumbis Estão vindo pra cá Caraca, dá muito medo isso, velho, na moral Esse aqui vai dar a volta, eu vim pra cá Tá vindo Ah, é o que explode Tem que atirar nele, velho Vai pro lado, vai pro lado Ai Atirei, atirei Essa parte é muito difícil, velho É muito aterrorizante Caraca, muito foda essa parte, velho Merda, sempre que eu puxo Essa porra aqui pra baixo Nunca tá Uma arma aqui, né Tirei meio que na sorte Acabou dando certo, velho Preciso recuperar minha vida Bom, usei a porra toda já Deixar essa arma recarregada aqui já no esquema E vamos recuperar um pouco da lanterna aqui Ah, é sempre muito embaçado, velho Coloca que tem aquele zumbi que vai cair agora, né Não sei aonde Podemos abrir ele daqui já, ó Podemos dar uma olhada se tem alguma coisa ali já Zumbi recua, recua Não sei de onde ele veio Tá aqui, ó Daqui na direita Bom, nem olhei se tinha Morreu? Nem olhei se tinha alguma coisa na cabeça dele Eu só matei, velho Tem mais, hein Esse barulho é foda De eles gritando, mano Foi aqui que deu uma merda que travou Não sei pra onde, pelo amor de Deus Alguém me ajuda aqui Caralho, eu tô perdido, velho É um labirinto Da porra do esgoto O zumbi gritando ainda A marcação tá pra cá Caralho Caralho, alguma coisa me ajuda Me dá uma luz, mano É de foder mesmo, hein Galera, a terra tá cagada Caralho, velho Não sei pra onde eu vou Que foi onde eu matei os zumbis Não tá caindo mais Aquele zumbi que caiu aquela vez, né Que até travou o jogo aquela vez Mano, não sei, na moral Dá pra ouvir um zumbi Gritando ainda Mas não sei onde ele tá Mas acho difícil Eu tenho que matar todos os zumbis Pra sair daqui Tô andando em círculo, velho Essa lanterna acabando Acho que eu achei, hein Ai Pô, de novo, velho Caraca, de novo No mesmo lugar Travou De novo No mesmo lugar Travou Galera, não tem como continuar Então, velho Como eu vou continuar Toda vez que eu vou Passar essa parte O zumbi pula E trava o jogo Não sei, velho Não sei o que fazer Não dá pra continuar, velho Pelo menos aqui no Xbox One Trava toda hora Que eu chego naquele lugar Vocês viram A segunda vez consecutiva já Eu nem iria trazer esse vídeo, velho Mas como eu trouxe já Mas pra mostrar pra vocês Que, velho Provavelmente a série acaba aqui Pois não tem como continuar Não sei Eu não vou criar um novo save Só pra Pra tentar chegar lá, velho De novo Não sei, velho Não sei o que fazer Não vou jogar tudo isso de novo Então Eu devo tentar mais uma vez Mas se não der, velho Já era Acabou a série por aqui Infelizmente Não tem como continuar Beleza É claro Eu vou entrar em contato com a Ubisoft Pois isso é um problema deles, né, velho Se eu comprei o jogo Eu quero que o jogo funcione Eu quero zerar o jogo E não posso Por causa desse erro aí Desse bug que tá acontecendo Então no próximo vídeo Eu faço um vídeo, tá No próximo vídeo Eu faço um vídeo Então no próximo vídeo Do zombie Eu não sei Se eu vou trazer ou não, né Pois não sei Se eu vou tentar aqui Ao vivo de novo Pois pode ser Que dê erro de novo Então Se eu não trouxer amanhã Nesses próximos dias Vocês já sabem Que eu não consegui arrumar Por enquanto Esse bug, beleza Então é isso Dê um like O favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação No canal Se inscreva Caso não seja inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais E para ajudar a divulgação E para ajudar a divulgação E para ajudar a divulgação E para ajudar a divulgação